Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Rácido no metal, causa efeito letal Teto baixo, despreme, respira Quem pirata na mira da minha fermenta Me espera, recupera, eu falo gol Se comendo, não morre, nunca cai Não tento a sorte Vou de stop no flow metode Dona é pra quem quer, dó é pra quem pode Nosso destino é uma caixa de surpresa Deu pra você, pra me dizer Quer ser predador ou presa Percorri pela beira da até a sorte Me dizem menino, você tem um aval No tempo eu sei se eu elevo No peito o excesso é essencial É muito bom não se acomodar Satisfação se o verso ecoar Vem ter pra roubar, não vou me poupar Então demora, meu mano, let's go Quero que se foda o guin de seto de pé Vou manter a fé até do meu lado Eu vou correndo com a ralete Vim aqui do que é, vagabundo quer Mas a gente não quer, né? Quero ver dinheiro na responsa Se é bingo na onça Já quero que paga, vira a volta Manitão, violça a cara e convivência Combalando o que já foi da função Fala pra caralho, você corta, você corta também, Zé? Vagabundo vê a porta e não vê o pé Mas não quer viver em pé Chega, não sei até quem são Tô na contenção Ba, 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 ba Papo de cuzão Que se quer provar? Já provei que sei bem Te representei, lembra a caminhada Quando eu nem era ninguém, não Palavra de conforto recebida Minha vida se resume ao meu donjão Vai, vai Espero que seu ego não atrapalhe sua conduta Senão o vagabundo cai Como cai? Dependida onde eu sei Vem nessa febre Talvez eu levante mais Vendo do hi-kai Sou cabra da peste Rap demais Sou capaz de fazer essa multidão Aliada na missão Concedida na vida De um tempo atrás Consenso é essência Eu penso em combassa Essa essência A todos que entenderam Não adianta acusar O dom nasceu comigo E fácil não é não usar Dizem por aí que é fácil Fazer tudo o que eu sei E não fazem E não sabem Na fim você perde tempo Entende o conceito de sabedoria Ganhar pelo dia Cansado de ver De ouvir o ludidão Falar de minoria Não vai ser covardia Desplanar Dividir o mesmo até que se xingar Nessa falta de ética Prática é cêntrica Elege e veja só na esquiva Não quer fita Não sei que poucos são bons Pelo troco sem com Cada plano nem vão Sem querer ser zóião Mano se aumenta na idade Amante da cidade Reduz BPM Trai longevidade Cientista do grave Quando quer sabe Oh miré Dia de maldão Eu vim dominei os palcos Roda pé os mai com fio Rodoviária é novo o rio Sou paulista Mãe me chamamos outro de tio Eu não vejo mar Minha praia sempre foi Dó labio Bora filha sábado de abril Balada de abril Camarada meu já tá mil É ver para me deixar febril Eu tentei não ser viu Uniforme é para garçor de navio O salve é mortal sabotagem Que faz da rima um fuzil Quinze anos depois Construindo mais pontes Que engenheiro civil Isqueiro pra acender o pavio Racionais é rei Zói Engajamento na luta É vantagem Me deu liberdade De representar cidade Sem diversidade Zona norte pro mundo Então parte Ah o salve é que não falha Na conduta Filha de uma puta Velha garapuça Vem da cara Quem me escuta Muda a tela Quem te muda Que que foda Mudo o ano Mas não muda O que se planta Viva a terra Quem te canta Vem de almoço Pega janta Maloqueiro Canta Ajudo com a vontade Dessa porra Desse mundo Ser melhor Mas a verdade O que se prega Diferente Da dovena Vida louca Vida curta Com a navalha Que te corta Vale para Que se bem Seguindo o mundo Que defende Vale mais Seguindo em frente Caminhando diferente Caminhando com a minha gente Cara cara Com bisáculo Que pega Nossa mente Da verdade É daquilo Que difere O nível Cara É compatível Mas não passa No canal Domingo Aquilo que se fala De importante Pra nação Mas que se foda Falou mesmo Rapido Como quem bate o coração Em cada passo Eu olho e vejo Da bagagem Calejada Meu comunicado Mano É complicado Cada laço De mantém Vale o ouro Mas não vale o couro Aqui se vence o bolo Põe na conta Do mano Que engana o povo Eu quero ver Na cara Cara com o menor Tem muito veneno Pouca dó Falou da vitória Mas não falo da derrota Mano Para 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 Rap 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 Consenso Essencia Eu penso em como Acessa Essencial A todos Que entenderam Não adianta Acusar O dom Nasceu comigo Mas se voando Acusa Ah não Pensa que eu parei Acabou Não acabou não Deixa eu aproveitar Que esse momento é pãojão E tá tão bom irmão Que eu falei gordão Me estica mais um pouco Na batida desse som Vagabundão Vagabundo fica louco Eu tô loucão Sente a colisão Então vem de moleque Cativando pro meu rap Que te passa uma energia Que virou meu ganha-pão Dizem por aí Que é fácil Fazer tudo Que eu sei E não fazem E não